Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, hoje vai ser um vídeo incrível. Vamos preparar sorvete. Isso. Vou fazer um sorvete Chica Bom. Lembra daquele sorvete gostoso de chocolate? Olha. Vou mostrar pra vocês a consistência desse sorvete. Olha isso aqui. Ui! Olha que gostoso. Sensacional. Fica perfeito. Então, segue o vídeo até o final. Pra vocês aprenderem direitinho o passo a passo desse sorvete. Vamos lá? Vamos começar a fazer o nosso sorvete de chocolate muito saboroso e muito simples. São duas etapas. A primeira etapa. Vou colocar meio litro de leite no liquidificador. Olha que copo bonitinho. Minha filha ganhou e eu estou usando. Meu liquidificador já marca, tá? Meio litro. Aqui. Uma caixinha de leite condensado. Fica um sorvete muito gostoso. Muito, muito de verdade. Um face venda maravilhoso agora pro nosso verão, hein? Não vão perder essa oportunidade de preparar e ganhar um extra. Ó. Caixinha completa. Uma caixinha de creme de leite. Aqui, gente, eu vou colocar três colheres de sopa de chocolate em pó, 32%, tá? Então, três colheres, ó. Uma. Duas. E três. E vou colocar também achocolatado, porque ele é docinho. E eu quero o meu sorvete mais docinho. Vou colocar mais duas bem caprichadas, ó. De achocolatado. Vamos bater essa mistura. E vou colocar nas minhas formas de alumínio. Para gelar e cristalizar. Então, vamos lá. Bem batidinho. E agora eu vou colocar. Nessas formas de alumínio. Para poder gelar. Gente, vou levar no meu congelador. Até formar os cristais laterais. Não é para endurecer, tá? Ele tem que ficar. Cristalizado somente nas laterais. Vou fechar com papel filme. E depois vamos fazer a segunda etapa. Ok? Estão gostando dessa sugestão do sorvete? Gente, merece um like, né? Deixa seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha. Ah! E não esqueça. Acione o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Pronto, pessoal. Acabei de tirar do congelador. Vou colocar essa mistura numa tigela. Tá? Vou pôr o outro também. Ó. Não está completamente congelado. E agora, eu vou pegar uma colherinha de chá de emulsificante. Márcia, não tem um emulsificante. Gente, tudo bem. Vou ensinar para vocês o segredo desse sorvete. Sem emulsificante. No momento que nós colocamos no liquidificador o leite, o leite condensado e o creme de leite e o chocolate em pó, pode ser colocado um envelopinho de gelatina incolor. Dissolva essa gelatina incolor em 50 ml de água. Dissolveu. Aquece 30 segundinhos no micro-ondas. Bata no liquidificador. Tudo bem? Não é preciso usar o emulsificante. Coloca ou a gelatina incolor ou o emulsificante. Entendeu? Ok. Vou bater essa mistura durante 5 a 7 minutos. E aí, eu mostro o resultado para vocês. Pronto. Olha a quantidade de sorvete. Olha, gente. Olha a quantidade. Que delícia. Bacana, né? Vou colocar agora nos meus potinhos, tá bom? Olha, pessoal. Que coisa mais linda. Olha. Quanto de sorvete tem aqui. E se vocês provarem, neste momento, vocês vão sentir o sabor do Chicabon. Sabe aquele sorvete de chocolate maravilhoso? É esse sabor que vai ficar o nosso sorvete. Vou colocar ele nos meus potinhos. Vão dar dois potes. Vou levar no freezer. E mostro para vocês já já o nosso sorvete pronto. Olha só que delícia. Olha. O nosso sorvete. O sorvete ficou pronto. Delicioso. Com sabor incrível do Chicabon. Ó. Hum. Hum. Maravilhoso. Gente, faça aí para o seu Natal. Para o seu Ano Novo. Um face venda espetacular. Eu espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo. Porque esse vídeo ficou incrível. Passo a passo. Bem detalhadinho. E agradeço muito a companhia de todos. Tá bom? Gostaram? Comenta aqui para mim. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Beijos. E vou tomar meu sorvete.